Micro e pequenos empresários que entraram com pedido de adesão ao Simples Nacional em janeiro deste ano já podem consultar o resultado na página da Receita Federal. No dia 18 deste mês a Receita vai processar novamente os pedidos não aceitos, podendo aprovar a adesão dos contribuintes que quitaram os débitos entre os dias 2 e 6 de fevereiro. O Simples é um regime tributário diferenciado que permite às micro e pequenas empresas o recolhimento mensal de vários tributos com um único documento de arrecadação.